Pessoal, o material está pronto. O material realmente agora ficou pronto. Aqui, a apostila completa, passo a passo, com o gelcino cavaco para você aprender todo o início do cavaquinho, tá legal? Aquela maneira bem simples, bem objetiva, para você aprender rápido. Está aqui, a capa, isso é enviado tudo por e-mail para vocês, tá legal? Os vídeos, está aqui, a capa vai assim, aí aqui tem todo o conteúdo da apostila. Conhecendo o método, no caso, o primeiro vídeo vai ser de conhecimento do método para você entender a linguagem. Todas as batidas, entendeu? Vou aperfeiçoando a sua batida. Tudo em vídeo, é claro. Solos por números. Vou mostrar para vocês como você solar. A questão dos números, porque tem muito, esse site aí, mostra, às vezes, até solos legais, por números e às vezes, o cara não tem o conhecimento. Então, vou mostrar para vocês, ensinar para vocês isso também. Aqui, o 4 aqui, o abafo das cordas. Você aprender esse macetezinho da sua mão esquerda, no caso aqui, onde você fica segurando o braço, fazendo os acordes. Esse movimento dos dedos é muito difícil. Eu vou ter um vídeo também com isso, com esse assunto, no caso. E vídeos de todas as sequências, em tom maiores, no caso, Dó maior, Ré maior, Mi, Fá, Tons maiores, e embaixo, depois, é claro, tons menores. Dó maior, Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor e Si menor. Um recado muito importante, as sequências em tons maiores, elas estão bem explicadas devagar, como mostro aí nos meus vídeos no YouTube. Só que, no caso, na postilha aqui, as sequências, o assunto já vai direto, não tem aquela fala toda que eu falo no início, já vai direto ao assunto. E quando você chega nos... eu vou dar um conselho para vocês, para primeiro pegar as sequências em tons maiores. Ou seja, eu pego todas as sequências em tons maiores. Isso é um conselho que eu estou dando. Aí, depois, você vai passar para as questões menores. Por quê? Porque as sequências em tons maiores, eu falo mais devagar, vou explicando dedo por dedo. Eu estou as menores, não. Por quê? Você vai ter o conhecimento de todas as notas, então eu já vou mais... O processo é mais rápido. Eu já monto o acorde, nem falo dedo por dedo. Então, você pode ficar assim meio perdido. Então, eu aconselho você pegar primeiro os tons maiores. Porque aí você vai ter o conhecimento de todas as notas que vão vir na sequência de dó menor. Só que você vai fazer em outra ordem, entendeu? Então, esse conselho eu dou para vocês, para vocês poderem desenvolver mais rápido aí no aprendizado. Certo? Isso é uma parte, mais uma parte daqui do material. A outra parte do material vai ser aqui... Você vai ter todas as sequências aqui, além dos vídeos, é claro. Você vai ter todas as notas aqui escritas. Porque aí você vai ali e tira a sua dúvida. Às vezes, você não consegue entender aí onde eu coloquei o dedo. Não está conseguindo enxergar o desenho do dedo, o formato do acorde. Aí você vai... Aqui nas sequências escritas. E tira a sua dúvida. Poxa, aqui é o Lá com 7. Ah, então o Ré menor, o dedo 1 é aqui. Ah, o dedo 2 é aqui. Aí você tira toda a sua dúvida aqui na escrita. Para facilitar para vocês. Correto? Então, isso é o material. Além disso aqui, dos vídeos, das sequências. Vai ser incluído também, no pacote completo aí, 20 músicas simplificadas. Eu mando para você também as 20 músicas sem o vídeo, no caso. Só a cifra das músicas. Eu tenho aqui a minha relação de músicas. Deixa eu abrir aqui. Cadê a minha relação de músicas? Deixa eu ver aqui. Com calma, não precisa ter pressa, porque a noite é uma criança. Pera aí, a relação de música, cara. Onde está? Está aqui. Vamos ler tudo de novo aqui? Então, aqui. Está em cima. Vamos subir aqui. Os documentos, as imagens. Ah, eu venho aqui nas aulas de músicas. Músicas. Também aqui. Isso aqui é a minha relação de músicas. Tem várias músicas aqui. Deixa eu chegar para aproximar mais também. Eu vou selecionar 20 músicas daqui. E vou lhe enviar também, junto com esse meio, com todo esse material. Aqui que eu estou mostrando para vocês. Dos vídeos. Legal? Como que é o vídeo, Jalsim? Vou mostrar o vídeo para vocês. Aqui. O vídeo está aqui também. Isso aqui é rápido. Três vídeos. O vídeo está aqui. Um. Vídeos. Vamos lá. Vou mostrar um vídeo, por exemplo. Um exemplo aqui. O vídeo de Dó. Eles vão assim para vocês. Tá? Tudo zipado. Aqui é um vídeo. Vão todos os vídeos assim para vocês. Todas as sequências em tons maiores. Em tons menores. A única coisa que não vai o vídeo. Não vai em vídeo, no caso. São as músicas. As músicas não vão em vídeo. Elas vão cifradas. Certo? Simplificadas. E assim, estou com dúvida aqui em uma música dessa aqui. Eu vou ficar os domingos. Atendendo todos os meus alunos pelo Skype para tirar dúvida. Tá legal? Eu estou online. Você comprou material, adquiriu material. Eu estou com dúvida nessa música aqui. Pode tirar minha dúvida. Eu tiro. Te aconselho a fazer um Skype, tá? Eu estou trabalhando pelo Skype. É bem melhor que o MSN, hein? Apesar que agora é tudo uma coisa só. Não, mas faça o Skype. Faça uma conta no Skype. Porque fica melhor. Ok? E assim, como que eu vou te pagar isso? Nesse vídeo aqui, eu vou colocar assim. Deixa eu abrir um vídeo meu aqui no YouTube. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é um vídeo meu do YouTube. Certo? Aí aqui, embaixo do título aqui, tem a minha foto. No caso, nesse vídeo eu vou colocar isso. Tem a minha foto aqui. Aí tem aqui, inscrever. Você pode se inscrever no canal para você fazer parte do canal. Ficar ciente de todo o material que eu estou colocando aí no YouTube. Aí tem um gostei aqui. Se você gostar, você dá um gostei. Se você não gostar, dá um não gostei aqui. Aí tem aqui o link do meu Facebook. Para você me adicionar aí para ser meu amigo. Tirar dúvidas também. Aí tem o meu Skype aqui. Aí nesse vídeo vai ter meu telefone. E nesse vídeo aqui, vai ter o valor desse material. Eu vou colocar aqui o valor desse material. E o número da minha conta, para você saber como você vai pagar esse material. Aí mais embaixo aqui, tem o mostrar mais. Ou mostrar menos, no caso. Aí você clica, que aí vai mostrar todas as informações aqui. Conta, meu Skype, para você entrar em contato comigo. A forma de pagamento, no caso é depósito. Aí vai estar o nome do banco aí. O número da minha agência. Mas está tudo escrito aqui, no caso, nesse vídeo, que eu estou aqui fazendo. Certo? Você vai ver tudo isso. Então, você vai entrar em contato comigo. Vai falar apenas assim. Assim, Jelsinho. Eu fiz o depósito. Manda o depósito, manda o comprovante para mim. Por e-mail. O meu e-mail também vai estar aí escrito. Eu vou olhar o seu depósito e vou te responder com todo o material. Entendeu? Vou lhe enviar todo o material pela resposta. Eu sei, não tem como escanear, porque eu não tenho escane. Tudo bem, não tem problema. Você entra em contato comigo pelo Skype, até mesmo pelo Facebook. Manda para mim o número do seu depósito. Eu vou conferir lá na minha conta. Está tudo certo. Vou lhe enviar o seu material. Correto? O valor. O valor vai estar também aqui escrito também, nesse vídeo. Certo? Jelsinho, como você vai saber que foi eu? Isso aí a gente descobre. Isso aí é mole. Como eu acabei de falar com você. Você vai falar comigo ou eu vou responder para o mesmo e-mail que você mandou para mim. Correto? Eu sei, eu queria isso em DVD. Você não falou que ia fazer um DVD? Olha só, se eu fizer um DVD, fica mais caro. Na verdade, o valor vai ser o mesmo. Mas aí você vai ter que pagar um frete. Um frete, aí você manda para mim o seu endereço, o CEP, tudo direitinho. Porque eu vou e envio para vocês, mando para você o DVD. Porque às vezes o cara não tem uma internet boa, internet lenta, aí precisa ver na televisão. Manda para você. O valor vai ser o mesmo. Está legal? Só que aí você vai ter que pagar o valor do frete. Você manda um e-mail para mim, dando seus dados, CEP, endereço, tudo direitinho. Que eu vou somar aqui o valor, vou ver o valor do frete e vou lhe passar. E vai depender de você. Apesar que eu acredito, acredito eu que todo mundo vai preferir assim. Os vídeos vão todos zepados para vocês. Está legal? O importante, outra informação importante. Você tem que ter esse programa. Deixa eu ver se não sumiu aqui o nome. Real Player. Real Player. Esse programa para você abrir os vídeos aí. Está legal? Se você não tem esse programa, Real Player, você baixa no baixo aqui. É fácil, fácil de baixar esse programa. Para você poder assistir os vídeos. Porque ele vai em um formato. Eu formatei todos os vídeos para poder mandar por e-mail. Para o vídeo poder ficar em tamanho legal para poder enviar por e-mail. Está legal? Então tem que ter esse programa. Real Player para você poder assistir todos os vídeos. Aí depois você faz o vídeo que você quiser. Se quiser, só não pode parar de atingir, tá cara? Outra informação importante. Faça o Skype. Está bom? Se você falar comigo pelo Skype, eu prefiro falar pelo Skype. Bom, galera. Bom, acho que eu falei tudo. As informações vão estar todas aí. Não me pergunte nada, por favor. Não fique me fazendo perguntas. Porque às vezes não dá para eu responder. Quanto que é, vai estar valor aí. Forma de pagamento. Como me pagar. Vai estar tudo aí. Então, espero que vocês curtem o material. Foi feito com carinho. Entendeu? Foi feito com carinho, com amor. Que eu tenho um prazer enorme em poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Está legal, galera? Então, acho que foram dados todos os recados. Como ver os dados. Está tudo aqui. Estou olhando o meu roteiro aqui. Para eu ver se eu não esqueci de nada. Como me enviar. Já falei como me enviar. Então, está tudo certo. Já falei tudo já. Não dá nem para trocar um... Dá tempo de trocar uma musiquinha? Não. Porque já acabou. Falou, pessoal. Vou ficar por aqui. Lembrando sempre. Isso para mim é uma satisfação poder passar esse conhecimento para vocês. Está bom? Aqui. Aprenda a tocar cavaquinho passo a passo com o jocinho do cavalo. Vou ficar por aqui. Um abraço para vocês. Fui.